Oi, Loucos por Jesus! Chegamos aqui de novo no canal Mais Louco do YouTube, com muita vontade de te abençoar com a palavra do coração do Pai. Hoje eu quero falar sobre o sangue de Jesus não é cartão de débito. Não é cartão de débito. Quero ler o texto famoso que está aqui na epístola de 1 João, capítulo 1, verso 9, quando João diz assim, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitos crentes, muitos cristãos, muitas vezes tratam o sangue de Jesus como um cartão de débito. Então eles cometem erros, ô Senhor, me perdoa, vacilei. Ô Deus, passa aí, por favor, o cartão. Ô Pai, ó... A coisa é tão absurda que já houve momentos na história do cristianismo onde as pessoas pediam perdão a Deus pelos pecados que iriam cometer. Isso aconteceu na época da reforma protestante, quando as pessoas poderiam comprar a absolvição de pecado antes mesmo de pecar. De tanto que havia sido barateada a graça de Deus. De tanto que as pessoas brincavam com algo tão sério que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos perdoa de pecados? Sim. É pela graça? É. Mas não foi de graça. Custou a vida do Filho de Deus. Então, o que nós precisamos entender? O que é arrepender? Arrepender não é, ô Jesus, vacilei. Passa mais uma aí. Ô Jesus, não, foi mal. Não, o pecado, ele tem que ser tratado com dor. Nós temos que entender que principalmente você cristão, depois que você aceita Cristo, quando você erra, aquilo entristece e choca o coração de Deus. Entristece, a Bíblia diz literalmente, entristece o Espírito Santo que em nós habita. Deve soar um alarme. Já viu o alarme de... Já viu as luzes de carro de polícia quando acende? Tem que soar um alarme dentro de nós e nós temos que realmente nos arrepender. Não é baratear e falar, ah, vacilei. Ah, não. Ô Jesus, ó, Senhor, esse dia foi mal. É... Não, 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 não. Precisamos viver uma metanoia. A palavra grega metanoia significa mudança na forma de pensar e mudança na forma de agir. Essa palavra metanoia é que foi traduzida como arrependimento. Você tem vivido uma metanoia? Ou o sangue de Jesus é tratado por você assim como... Jesus, ó, aqui... Não, não, não. Precisamos entender o quanto custou, precisamos entender que custou a vida da pessoa mais especial do mundo e precisamos nos arrepender profundamente de cada erro. E parar com esse negócio de peca, cai, volta, peca, cai, volta, peca, cai, volta, arrepende, peca, cai, volta, arrepende, peca... Não, não. Temos que pôr um fim nesse ciclo. E nós vamos orar agora pra que Deus faça exatamente isso. Porque o sangue de Jesus é preciosíssimo e valiosíssimo. Pai, eu te apresento cada vida que me ouviu hoje. E eu quero te pedir, ó Pai, que cada um de nós recebamos o perdão do Senhor. Recebamos, ó Deus, essa metanoia. A metanoia, o arrependimento real. Que a gente não trate o sangue de Jesus como um cartão de débito, não. Mas que a gente possa sofrer por dentro quando pecar. Que o pecado seja um acidente na nossa vida e não um encontro marcado. Ajuda-nos, Pai, a tratarmos com muita reverência. E a entendermos o quanto fere o teu coração o pecado. Que se tem alguém aqui que tá vivendo, peca, arrepende, volta, peca, arrepende, peca de novo, volta. Que isso pare hoje. Que isso pare hoje. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá um like, por favor. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo pra um monte de gente que precisa ouvir. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro fantástico. Por que crer na Bíblia? Esse livro prova a autenticidade e a veracidade da Bíblia. Do grande John MacArthur. Tem também camisetas lindas como essa daqui do Leão. Linda, linda, linda. Temos Bíblias como essa. Olha que lindo também. Também do Leão. Maravilhosa. E nas compras acima de R$170,00 na loja do Lucinha, você leva o frete grátis. O frete é grátis pra qualquer lugar do Brasil. Também, se você sonha em ir a Israel. Eu tô falando só do sonho. Eu sei que muita gente fala, pastor, não fala nisso. Não que eu não tenho dinheiro pra ir nem na esquina. Tudo bem, mas acessa lá o site viagecomlucinho.com.br e começa a ler. É assim que começa a germinar um sonho. É assim que começa a nascer uma coisa que vai acontecer às vezes daqui a um ano, dois, três. Todo ano minha família vai duas vezes a Israel com caravanas com roteiros diferentes. Passando por países diferentes. Então eu queria muito que você fosse numa das duas caravanas de 2023 ou então numa das duas caravanas de 2024. Acesse agora o site viagecomlucinho.com.br Leia lá todo o roteiro. Veja a forma de pagamento que a gente parcela de muitas vezes pra você realizar esse sonho de vir conosco e nos dar a honra de andar ali nos lugares onde Jesus andou. Obrigado. Obrigado.